Compreende como se faz para não estimular a pessoa que vem para o atendimento fraterno, a receber incorporações. Não doutrinar espíritos no atendimento fraterno, porque vai fixar talvez uma dependência e uma viciação da pessoa que está normalmente, vamos dizer assim, assediada por uma entidade espiritual. Essa é a técnica correta. Vamos lá, vamos passar essa que já chegou agora aqui. O atendimento fraterno pode ser feito na casa da pessoa, espera a domicílio? Pode, o tempo pode. Só que se a pessoa pode se locomover, não devemos nós nos locomover para ir atender a domicílio. Pode ser uma pessoa que não está com o bem de se locomover e pode fazer o atendimento para a domicílio. Tranquilo. Outra questão. Em caso de uma pessoa que procura o atendimento fraterno e que é homossexual e não se aceita, o que devemos dizer, continue buscando a afetividade ou procurar psicólogo? Antes de responder a pergunta, eu gostaria de pedir licença amigo para complementar. O atendimento fraterno é uma atividade para o centro espírita. Não deve o atendente fazer esse tipo de assistência psicológica na residência das pessoas. Pode, sim, se o centro espírita tem, por assim dizer, uma equipe que atenda nas questões da terapia pelos passos, pode ir com uma pessoa que entenda do assunto para formar uma equipe na residência onde a problemática está instalada a fim de orientar psicologicamente aquele problematizado no sentido de ajudá-los nessa transição de dificuldade. porque, inclusive, na questão da terapia pelos passos, nunca se deve ir aplicar em passe em pessoas que não possam se locomover sozinhas, nunca. Deve sempre ser pelo menos uma dupla e chamar, inclusive, a família para assistir como é a técnica da terapia pelos passos, porque há muitas circunstâncias constrangedores. Na questão em pauta que nos foi dirigida, é importante que o atendente fraterno tenha consenso de não querer penetrar em problemáticas do comportamento da pessoa que ali está presente para receber a orientação espírita. Deve sempre, nessa circunstância que foi feita a referência, sugerir a pessoa para buscar o atendimento psicológico acadêmico, porque não é função do espiritismo entrar nessa área onde não compete a doutrina e examinar a conduta comportamental de ninguém. A função do atendimento fraterno é orientar a pessoa para que ela se ajude e se liberte por uma espontaneidade a fim de que o êxito do trabalho e do atendimento atinja o foco da necessidade da pessoa. Essa questão de homossexualidade é uma questão que precisa ter muito cuidado. Inclusive hoje, com esse problema que tudo é preconceito, nós do atendimento fraterno, se cairmos em determinadas ciladas para orientar pessoas que estão com essa problemática, podemos centralizar na direção do atendimento fraterno aquilo que não é nada recomendável, porque o espiritismo, como é perfeitamente compreensivo, é uma doutrina que não penetra na intimidade da vida privativa da pessoa, conforme João já teve a oportunidade de nos fazer. E esse comportamento, essa conduta nessa área da sexualidade é muito delicada. Vou me permitir também o comprezento. A pessoa que chega, entender que é uma criatura de Deus. Acolhê-la, assisti-la, estimulá-la a procurar vencer os seus conflitos e as suas dificuldades. Apresentar o Norte. Há um excelente livro de Manuela Flávia de Miranda, Louvura e Obsessão, onde uma pessoa com uma problemática dessa natureza vai buscar a casa dedicada ao sincretismo religioso. E lá ela recebe uma excelente orientação de uma entidade espiritual incorporada, que não é a técnica do espiritismo, nós fazemos atendimento fraterno, sem a incorporação mediúnica. Mas ela recebe uma orientação muito bondosa, muito amiga, e desencadeia todo o processo de libertação. Nós devemos abstrair que estamos diante de um homossexual ou de um heterossexual que esteja no processo de desarmonia para atender o ser, a criatura humana, o nosso irmão querido, em que a gente vai consolar, orientar, assistir, e propor um norte de libertação espiritual da sua alma para que ele possa construir a sua felicidade, a sua harmonia relativa dentro de uma proposta de vivência feliz, honesta, sensata. Há sempre alguma forma de ajudar qualquer pessoa que esteja com qualquer tipo de dificuldade. Se ela não se aceita, como diz, estimulá-la para que ela efetivamente se aceite como pessoa, como gente, como criatura que pode encontrar a sua harmonia e a sua paz e perigo. É normal o atendente fraterno com mediunidade sentir o que o paciente sente? É possível, embora ele deva, naquele momento, não abrir a sua sensibilidade excessivamente. Por exemplo, um médium que ainda esteja numa fase inicial do seu processo de mediunidade, que não tem o controle exato da sua sensibilidade, ainda não deve trabalhar no atendimento fraterno. Mas o médium experiente pode sentir alguma coisa, pode sentir o envolvimento da entidade, pode perceber, de um certo modo, a irradiação fluídica de um espírito que possa estar acompanhando aquele seu cliente. Mas ele não vai se permitir expandir essa sensibilidade, até porque ele precisa estar lúcido para conversar, para orientar, para atendê-lo convenientemente. Como a psicologia atual, acadêmica, pode aceitar a psicologia espírita? E aí, só perguntando ao conselho da escola, que nós não temos condição de responder. Porque nós não fazemos atendimento psicológico. Nós fazemos um atendimento do ponto de vista religioso. Então, não é um atendimento psicológico. Então, nós não teríamos como saber como fazer esse trabalho. Quando o trabalhador, aquele que faz o atendimento fraterno, é também vidente, e perceber um obsessor junto ao atendido, deve dizer o que está dentro? Nunca. Revelações no atendimento fraterno é uma precipitação que muito vai prejudicar o atendido. A função do Espiritismo não é diagnosticar qualquer tipo de situação da problemática humana. Vamos repetir que a função do atendimento fraterno é junto com o atendido orientado à luz do Espiritismo para que ele tome a administrativa da sua libertação da problemática que ele está afligindo. Encontramos dificuldade por sermos poucos trabalhadores. Mas, mesmo assim, sempre conseguimos bons resultados. Queremos saber como despertar nos demais trabalhadores a responsabilidade do estudo e do comportamento... Não dá para entender aqui. Responsável. É demonstrar para as pessoas a nossa alegria de transitar pela informação espírita, pelo estudo, pelo trabalho, para que as outras pessoas vejam, no nosso exemplo, a motivação para o próprio crescimento. É uma questão de persuadir pelo entusiasmo. Se nós estimularmos os trabalhadores, se nós nos tornarmos cada vez mais fraternos, nós seremos exemplos. Joana de Anjos de Anjos de Anjos de Anjos diz que nós somos exemplos vivos. O exemplo vivo que transita entre os companheiros afetivamente, alegremente, e isso vai proporcionando a irradiação do próprio bem. Todas as pessoas gostam de estar bem informadas, gostam de ser competentes, gostam de estar destruídas, gostam de ser amigas. Quando não gostam é porque ainda estão depressivas ou não estão estimuladas. Uma questão de estimular é promover eventos, é chamar a pessoa para junto, é dar oportunidades, não criar aquele círculo muito restrito. Se na casa a gente não dar oportunidade, então as pessoas vão se sentindo, olha, aqui é só para ouvir, não é para trabalhar, não. Se a gente demonstrar que aqui é para ouvir, para aprender e trabalhar e acolher, as pessoas vão querer realmente participar. Porque todo mundo gosta de participar, de ser útil. Uma problemática que existe é quando a pessoa chega, logo quer mudar tudo, logo está sabendo mais do que o outro, e a gente tem que ter paciência, não mudar nada, mas também não refreender a pessoa de uma forma rude. Então ela vai se ajustando gradualmente na tarefa, daqui a pouco a amizade toma conta e nós faremos belas conquistas no terreno da celebração espiritual. Bom, nós temos duas questões, então nós estamos encaminhando para encerrar essa parte, para dar sequência lá na outra parte. Como proceder com um amigo em estágio avançado de câncer, que está tomado por sentimentos de medo, ansiedade, depressão, mesmo que ele tente livrar-se desses sentimentos? É difícil, né? Mas só uma morosidade. Mostrando a ele, a vida continua, ele vai perder o corpo físico doente, deixar aqui, vai libertar a sua alma já com uma certa liberdade de nada mais possuída para poder resgatar. Porque todo esse processo de doenças graves são resgates, são coisas que nós devemos a lei e que a lei está nos devolvendo agora, através da doença. Porque é muito difícil. A pessoa que está em um estado terminal, principalmente se não tem a consciência do que vai, porque mesmo espíritas, que eu conheci algum, que, pelo conhecimento da doutrina, de uma certa possibilidade que acontecia, e eles não conseguiam se inventar do medo, da ansiedade, do porquê. E, às vezes, chegam momentos em que tem dores cruéis, que a coisa aí fica mais difícil ainda. Então, com perto a nós, apenas, está junto, orando com ele, aplicando o paz, porque o paz ajuda muito na tirar aquelas energias negativas que se encontra, e estar sempre junto com ele. A última questão é o que é o passe dispersivo no atendimento da terra. O passe dispersivo é uma terapia de desimantação das energias duetias que se acumulam na aura da pessoa e que, através dessa técnica, pode libertar a criatura dessa circunstância desfavorável, como é natural, abrindo-lhe simultaneamente a oportunidade orientadora para que a pessoa, recebendo o passe dispersivo, ela precisa fazer uma dieta moral, senão vai acontecer tudo novamente. É muito comum, no atendimento fraterno, na nossa casa, o grande número de pessoas que vão ter uma forma frequente em busca do passe para a libertação das suas problemáticas de múltiplas circunstâncias na sua vida pessoal. Então, nós temos o hábito de, antes de aplicar o passe na pessoa, conscientizá-la a respeito do que é o passe, como o passe funciona, que o passe não é uma pílula que nós deglutimos que desaparece o problema, é necessário que a pessoa seja receptiva, que se comprometa a ter uma conduta mental e moral compatível para que o resultado do passe não se torne, de alguma forma, um processo quase repetitivo, porque essa libertação que é feita dentro do centro espírita, é preciso elucidar as pessoas, porque nós temos responsabilidades pessoais. Às vezes a pessoa acaba de tomar o passe, vai transitar por locais onde vai absorver novamente as energias teletérias, doem dias. E repete toda a sintomatologia que ela está sentindo antes de receber o passe. E muitos dizem assim, mas eu tomo o passe há dez anos e sinto as mesmas coisas. Por quê? Porque a pessoa não está resolvida a adotar uma postura de transformação moral, de cuidados para dinamizar a sua força magnética, a fim de se preservar contra essas circunstâncias que nós estamos vivendo na presente injunção na face da Terra. Vivemos em uma atmosfera psíquica de vibrações muito dois dias. Então, se a nossa mente está sintonizada no sentido de captar essas energias, nós vamos ficar eternamente com esses sintomas e não há passe nenhum que vai nos libertar. Na técnica do passe, todos os centros espíritas normalmente têm cursos de passe. Você pode concentrar energias, fortalecendo, ou desperdiçar energias, quer dizer, movimentá-las, energias paradas, congestionadas, promovendo uma espécie de assepsia psíquica. Ou assepciar ou concentrar doando energias. Quando a gente fala um passe de assepsia, é um passe no sentido de movimentar, descongestionar regiões, fazer assepsia. Mas, para isso, já comenta um curso de passe. Senão, a gente ficaria fazendo o nosso seminário aqui internamente. O próximo vai ser o passe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto